É isso aí galera, estamos de volta aqui com Red Dead Redemption 2 no online E hoje eu fui entrar no jogo, simplesmente a Rockstar me deu 250 de grana Agora eu estou com 351 e 15 barras de ouro, como vocês podem ver ali em cima à direita Então, eu não sei se é para todo mundo que está entrando online exatamente hoje Mas fica aí a dica, se você entrar nesse fim de semana eu acredito que você deve ganhar isso aí também Esse foi mais um vídeo rápido só informando vocês Até o próximo vídeo galera, valeu!